Música Terça-feira moleque, terça-feira à noite aí ó, indo pro Rapelzinho, encontrar os moleques aí Rafa Vento, aproveitar aqui pra meter meu moletom mano aqui, pro rolê, eu já vou preparado Passar frio que nada tiozão, aqui é moletom mental parceiro, forradão e que venha frio, quero é mais, bem frio Pode vir que eu quero lhe usar, é rapaziada, chegamos aqui ó, 9 de julho, salve rapaziada A rapa reunida dos loucos aí ó, Rafa também tá ali, dá uma olhada aí ó, se liga só na brincadeira, olha aí ó Aí meu irmão, o bagulho é muito louco velho, olha o malandro lá embaixo, lá no final da corda lá ó Aí, terça-feira é ruim de rolê né, vou fazer o que, nunca mudou, vamos pular da ponte caralho Pular da ponte caralho, sai deita porco, vai deitando Ó Tente Ó Caralho, o maluco é literalmente o homem, o homem aranha Aí Agora Isso E aí Tá curtindo o rolezinho aí? Gelado, como é que tá? Tá louco, olha aqui ó a visãozinha Ó a visãozinha, tá louco hein Só, só poucos é que tem essa visão aqui ó, só quem curte o rolezinho Quer saber rapaziada aí ó, precisar fazer um rolê desse, liga pra mental, que a mental liga pros meninos, os meninos vem guiar vocês aqui ó Tamo tudo junto caralho Os cara é guia mano, o cara traz equipamento, você só vem se divertir, nunca fez rapel? Os cara te põe segurança no lugar certo mano, tudo louco velho, mas é tudo sangue bom Aí 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 vem controlando Não, fecha o pé na corda aí, aí menino Aí ó É rapidinho, já tá treinado aqui com nós ó Faleu caralho É nóis Aí rapaziada aí ó Aí ó Quer brincar também? Vem cá lá, vem com nós aí que o bagulho é louco O bagulho é louco mano, vale a pena o rolê em Terça-feira dentro de São Paulo Precisou aí ó, quiser brincar O valor é desse tamanho aqui ó O valor é meu, quase de uma breja E vem que vem que mano, é só diversão Olha lá de onde a gente veio ó Olha lá os moleques lá em cima ó Aqui não passa nada Eita porra moleque Nossa, isso é bem liso hein E aí, tem os tom? Por que você era um bicho louco velho? Vem com nós Como é que você passa aqui é? Qual é esse andar? Isso aí Enquanto a galera desce e nós come velho O cara perguntou se a gente queria uma pizza O cara perguntou se a gente queria uma pizza Se liga aí ó Parou de escurrir agora Calma aí, calma aí Parou de escurrir agora Parou de escurrir agora Suave na nave Isso daqui ó Ó, anda Fica mais Isso Deita mais o corpo aí Agora Isso aí Tá ela Longe da cadeirinha Tá bom velho Suave Tá escurando embaixo Embaixo, embaixo Solta lá Solta aquela mão lá Isso, aí É isso, vai soltando de leve agora Vai soltando Isso Aí rapaziada Rafa vem triamental na área Caralho Vem pra cá na semana com nós Chega que tamo junto Bora armar essa daí A gente vai junto nessa Vocês vão comigo E aí Pode ir? Fica Fica Caralho Trompecei Cai Iiiiiiii Iiiiiiii Moleque Que bagulho louco velho Suicídio mal sucedido Tô vivo ainda Caralho Caralho moleque Que que foi isso velho Que boideira da porra Vocês viram o rapel que a gente fez aí com o pessoal da Rafa Avento O rolê foi da hora moleque O rolê foi da hora mesmo Vamos preparar as coisas Amanhã é um novo dia Amanhã pescaria em alto mar Vamos bater as anchovas aí E a gente vai junto nessa Vai ter certeza que vai sair peixe bom aí Uma hora da manhã velho Caralho eu vou dormir 3 horas só Vixi Meia noite 56 Pra caminho da loja aí Vamos que vamos Rapaziada Chegando aqui na loja aqui Pra lá já tá no jeito aqui ó Mala de câmera Equipamento E as varetas E as varetas Certo? Bora pegar tudo e partir Alto mar mano É nóis Quatro e meia da manhã Quatro e meia da manhã Quatro e meia da manhã A barca chegando e nós partindo E aí meu irmão E aí meu irmão Bom dia Bora? Bora Meu irmão quem que acorda Quatro e meia da manhã com essa disposição Com sorriso no rosto velho O cara vai dormir a uma e meia Acorda às quatro e meia velho Ele tá feliz velho Tá? Vambora caralho Bora mano Só pescador mesmo O cara tem que ser meio louco velho O cara tem que ser xarope velho Tem uma lombadinha na saída da minha casa Esse cidadão aqui ó Toda vez que ele vem aqui A gente vai pescar Pelo menos uma vez por semana O cara atropela a mesma lombada velho Não tem jeito mano Não tem jeito Bora os caras estão na padóquia Mano você não tá ligado Saímos correndo aqui ó A pressa de pescar é tão tamanha Que eu deixei a câmera e voltamos correndo pra pegar Eu saí do carro velho Olha o que esse fila de uma égua tá usando velho Mano eu não acredito que você vai pescar assim velho Com uma peruca Os caras falam que era do teu cabelo velho Tinha que ser loira ainda velho Puta que pariu Parece aquele pelo de urso de pelúcia velho Nossa Puta que pariu velho Vem aqui na luz velho Faz favor Não tá dando velho O cara parou a marina velho Os caras chegaram aqui e os caras não acreditaram velho Dá uma olhada nesse estilo velho Ei Deus DJ Vamos lá Sabe aqueles cobertores velho Desencaixar e encaixando tudo E aí Saito Tá parecendo o mal do Pichote Beleza ou não Aê mano Agora vai Não não Pode subir lá Aí ó o Pichote aqui ó Por favor Por favor Fala pra mim Meu cabelo Meu cabelo Mano olha a gosma Parece que tá encebado velho Olha ele Pra ficar mais arrumadinho né De lado velho Ele parece aquele É o Whindersson né O Whindersson O Whindersson Olha os peixinhos vazando Olha lá batendo ali atrás Olha que é esse Varsse E aí Tchau, tchau. Pega esse aí que sim e a gente tá pronto É molequeão Nossa Daniel, olha o tamanho das caras pretas Passa ali, passa ali bolão Daniel, voltado Quer falar o que moleque, quer falar o que moleque Olha aí ó, triple porra Aqui é igual a Lula, triple Nossa, é moleque Só os loucos A ultralight Fudeu É moleque É moleque, eu tô fodido É engraçado essa brincadeira aqui É moleque É moleque É moleque É moleque Aí ó, pra quem fala que o ultralight não segura, maluco, aqui é a mental, até no mar, porra Aí ó, ó Liga só É estilo mental, moleque! É estilo mental, moleque! É, 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 é Vem logo aqui, ó Vem logo aqui, ó E aí Asi, ó Ó Não, não, não. Não, 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 não. Olha pra cá, Jean. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Cuidado aí, Paulo. Eu vou subir um, hein? Vai, rapaziada. Bora lá. O papo é sério, mano. O papo é sério, mano. Leal, moleque. É que estranho aí, ó. Bora. Olha a luz, ó. Nossa, moleque. Mano. Pegou a esquerda lá, ó. É nóis. 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 Eu tô aqui na frente, velho. Olha ele aí. Olha ele aí, velho. Que sacanagem, velho. Porra, tá filmando aqui, ó. Aí, bateu, bateu, bateu. E aí, moleque. Aí, moleque. Ó a porrada ali, ó a porrada ali de sereno, velho. Olha isso. Olha isso. Vai, Saito. Já foi. Olha lá É Ui Ui Não dá nem também Não dá nem também Ai caralho Nossa, que caída moleque, que isso Você não jurei? Caralho, é uma maluco É traumativo Caralho, joga de conta aqui Os caras do filho da minha Olha que eu vou fazer um dublê com você Só para você não ficar triste Vem moleque Só fazendo bigatrice Reto, reto, reto Ali ó Falou, falou Caralho, que arregaço Olha Mano, que que foi isso? Veio um peixe muito grande embaixo da anchova, velho Tchau 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 Se liga, hein? Tchau 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 Se liga aí, ó Olha o tamanho da criança, rapaz. Os caras pegando anchova de seis quilos puxando pela linha. Ae, uou, aí ó, ah, moleque. Caralho, a gente escapou. Caralho, pegou de novo. Caralho, pegou de novo. Caralho, pegou de novo. Caralho! Caralho, pegou de novo. 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 E aí? Certo. Eita porra, olha aqui Caralho Chega aqui Saito, sai aqui embaixo do barco Mano, Daniel O pato soltou, ele pegou o peixe, caralho O pato soltou, ele pegou o peixe O pato soltou, ele pegou o peixe Olha aqui, elas estão aqui na frente aqui, Valo Vamos pegar um com você aqui também, velho Nossa, escapou, velho Outra, velho Escapou, pegou de novo Não, não está não Estou por cima, estou por cima Não, não está por cima Tudo? Estou com um aqui, deixa eu passar aqui O que está passando? Meu Deus Tudo certo aí, Paulo Tudo certo Estou ali até arroscado E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sim. Agora acabou a brincadeira. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mata ela. Pega o bichinho e dá na cabeça dela ali. Bichão, segura aqui. É. Tudo bem? Uhum. É o homem que se desolva agora. Oh. Os caras estão aumentando o desafio, né? Oh, parar novamente o estacionamento assim é foda, hein? É uma sensação de nada, né? É. Depois me enfere esse nele aqui. Tá. Na próxima eu vou fisgar mais fraco. E aí, Gio, gostou desse pesqueiro novo? Louco, mano. Esse pesqueiro é animal, velho. Mano. Esse pesqueiro é animal, velho. Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando? Mano, maluco. Tá filmando, maluco. Tá filmando, maluco. Olha aqui, maluco. Tá filmando, maluco. Me mostrou nas porragarias. Ih, caralho. Se liga aí. Olha aí, ó. E toma. Pegou uma porrada, moleque. Chegou no Jig? Chegou no Jig. Chegou no Jig. A Ultralight em alto mar, caralho. E olha aí. Olha aí. E aí tá um fiche aí, galera. Olha. Está um fiche aí, galera. Tá uns loucos. A gente falou que tá pequena né gente? Vamos subir pelo vídeo mesmo que tá pequena aí hoje ó Pequena? Olha o tamanho! Me liga! Me liga! Se liga, é nóis O cabo da vaga tá dentro do meu tênis Aí ó, quem tem dúvida se funciona em alto mar Fala Ultralight, alto mar Aí ó Você pegou o pato? Nossa, mano Toque em linha, toque em linha, fica ele Puta que pariu O pato pegou a isca Aê moleque Trabalho de 2,30 Ação média, 40% de carbono Chora tio, chora Ó o arco da criança, ó Ó o arco da criança É duelo de gigante tio Cê se então? Ó o arco da criança Achei que você pega a sua E aqui, ó Rapaz Gritando aí, ó Aí, ó Olha a ultralight cantando Parece que secou o bagulho, ó o chicote Só mexe a branca Me liga Aqui você demora muito pra esquecer, mano Pra que você pega, ó Essa é a briga daquelas, mano Pega peixe de perna Olha o tamanho do peixe, mano Nossa senhora, velho Olha aí, ó Vai subir Vai subir Moralzinha, moleque Tá chegando, Dani Aventa aí Tá cosquendo duro Aventou, moleque Tudo junto, aí Aí, ó Ação média 40%, 2,30 Não esquece não, tio Pegou outra Outra E aí, ó Descapou Ae, do lado É Como você pega essa aí Aventa Aventa Eu quero, eu quero ela véi, colocar ela para tirar os peixes do anzol véi Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, você também é gostoso Que beleza aí meu irmão Beleza aí ó Obrigado Mostra ela aqui Arthur, peraí mostra aqui É moleque aí ó É rapaziada, que dia de pescaria hein Os caras estão com o braço cansado já ó E aí, tá doendo o braço aí? Isso é um sonho de pescaria meu irmão, nosso pra Deus, o processo, o peixe Será que é uma chuva ou sai? É moleque Tchau Tchau Os caras são Tchau O que é isso? E aí 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 Você viu Eu vou até aparecer Olha aí a mecha dela E aí 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 O que é que é bom, moleque, o que é bom? Esbagaçou, assistente, mas valeu a briga Ah, cortou, filho da puta Soltou, já vem Hora do almoço aí, meu irmão Vamos almoçar, né? Ah, moleque Sabe o que é isso? 11h20 da tarde, os caras estão voltando para o almoço, velho Esqueceram de levar a comida? Aí encerrou a pescaria mais cedo, cansado Olha Com o peixe Com o pó Olha o outro bebido lá dentro Braço cansado, morrido Sorrisão no rosto Muito peixe, moleque Muito peixe Assim, moleque E aí Obrigado. Eu tava filmando. Lógico. Vai que cai. Se cai, nós já pegamos no flagra. A perna não abriu. Nós já pegamos no flagra, caindo e já afundando até o pescoço dentro da água. Chegou, tá cansado? Tá com uma cara de cansado. Parece até que você pescou hoje. Moída, mas valeu, hein? Olha o meu. Olha que inveja de uma camionete. Rapaziada, o bagulho foi louco, mano. Os loucos reunidos aí, ó. Valeu, moçada. Vocês viram que a bagunça foi boa hoje, hein, mano? Os caras tão voltando assim pra casa, assim, ó. Logo mais tem mais. Tamo junto aí, rapaziada. Que careca de pescar. Bora. Boa viagem, boa retorno. Agora, mano, vamos pegar a estrada, vamos subir pra São Paulo. Hoje, tô levando um peixinho. A gente soltou 90% deles. Tô levando três peças pra mim. O Paulo tá levando mais umas três também? Três. É mais que o suficiente pra fazer um jantar aí hoje. E aí, é um almoço amanhã. Tô levando três peças pra mim. E vamos que vamos. Vamos comer um peixinho também, porque ninguém é de ferro. A gente tem que ter a consciência de não matar tudo, velho. A gente pega muito peixe, mas se matar tudo, acabou tudo. Então... A gente tira uma onda, solta e depois vai brincando aí. Que essa é a caminhada, certo? E vamos que vamos. Gostou? Gostou da brincadeira? Então se inscreve aí, compartilha com a sua rapaziada, compartilha com seus amigos. Deixa seu comentário aí se você já teve uma pescaria desse tipo. Eu sei que é o sonho de muita gente. Esse foi o meu sonho que se realizou hoje. Amanhã pode ser o seu. Certo? Se inscreve aí, a Mental Fishing. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Fui. Falou. Abraço. Até a próxima. Em breve, né? Rapaziada, chegamos em casa. As tralhas já estão no jeito aí. As varinhas que a gente levou. E aí, gatinha? Dando um tapa no cachorro. E aí, vira a lata. Reage, maluco. Reage. Vamos sair agora pra comer. Vamos comer um churrasquinho ali. A gente vai lá no sal restaurante dele. Quem quiser comer um espetinho, comemorar uma festa de aniversário. Eu vou mostrar um lugar bacana pra vocês. Chama Vaca Louca. Tamo indo pra lá. A gente já... Ficou até no portão ali, já que o meu filho tá na rua. Tá com o Paulo. A gente já pode se encontrar uma hora lá, fazer uma confraternização da Mental. Porque o bar lá é de pescador. Certo? Bora lá pro Vaca. Vamos comer um churrasquinho. Olha os caras, malandro. Tamo sujo. Tamo fedido. Se liga só. Com a mesma roupa que a gente foi pescar. Ô, pera aí que tá chovendo aqui no meu corpo. Tô com as botas cheias de escama, velho. É, ó. Aqui é o Vaca Louca, malandro. Se quiser fazer uma festinha aqui, ó. Aqui tem rodízio de espetinho aí, ó. Se liga aí, ó. Aí, ó. A molecada pira, ó. Olha o meu moleque ali, ó. Não pode. Não pode. Você tá olhando embaixo da saia da vaquinha? Não pode. Olha. Olha. Ela tá de sal. Olha, ela tá cheia de noiva. Olha aí, cara da pira. Vem cá ver o aquário, filha. Vem ver o laguinha. Tá bonitinho. Vai, rapaziada. Se liga só o lugar. Ó o peixinho. Olha a gente olhando aí, filha. Você gosta do peixinho? Aí, rapaziada. Tem telão pra você assistir o jogo aí, ó. Quando eu tiver, só chegar. Vaca Louca tem na internet aí, no Facebook. Parceiro nosso aí. Saulo Corrêa. Parceirão, amigão nosso. Um abraço. Ui, comei. Rapaziada. Tamo aqui derrubando aqui, ó. Esse daqui foi os espetinhos que a gente já comeu. Agora tamo na sobremesa, ó. Espetinho de morango. Tá ruim aí, Paulo? Vai vendo. O moleque tá ali brigando com um também, ó. É. Isso aí, mano. Assim termina uma ótima quarta-feira de muito peixe, velho. É. Certo? Boa noite pra vocês. Não se esquece de se inscrever aí. Deixa comentário. Compartilha com seus amigos aí. A gente junto. Forma Mental Fishing. É nóis. Tá ruim. O moleque tá ali. Ó vínque tá lá. Larry Romualdo. Dóять tá ruim. Vá fora pra mim. Toga lá. Toga lá pra mim. Obrigado.